Por que você me odeia assim? Que? Eu não te odeio, eu te amo. A gente vai fazer a trend conversando com as letras do alfabeto. Ai, amigo, como você está? Bem, e você? Completamente bem. Sou completamente bem já? Dia bonito hoje, né? Esplendido. Finalmente a gente se viu, fazia muito tempo. Geralmente a gente quase não se vê. Hoje foi. Esqueci, calma. Igual aquele outro dia. Já parou pra pensar que a gente conhece há muito tempo? KKKK, é verdade. Loucura, né? Mas você já pode ir embora. Oh, não estou zoando. Por que você me odeia assim? Que? Eu não te odeio, eu te amo. É esse. É isso. Legenda Adriana Zanotto